A Tua Misericórdia Sempre comigo estará Se porventura em eu incorrer Sei que me perdoarás Porque eu quero somente, Senhor Ser puro como Tu és Por isso de novo aqui estou Em compreensão a Teus pés Oh, não retires de mim Tua unção Que sempre estejas no meu coração Tua presença me traz novamente alegria Faça em mim Tua morada E segurança terei Até um dia Tua face eu contemplarei Meu coração quebrantado está E o entrego a Ti Que Tuas mãos possam sempre estar Me sustentando aqui O meu viver também O meu pensar Tenha uma luz celestial Enquanto aqui eu viver, meu Senhor Quero Tua paz divina Oh, não retires de mim Tua unção Que sempre estejas no meu coração Tua presença me traz novamente alegria Faça em mim Tua morada Faça em mim Tua morada Contemplarei Tua morada 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 Tua morada